Eu fiquei, a oferta nunca baixava E essa proibidade não dava Me perdi no que era real E porque eu inventei Escrevi as memórias, deixei o caminho crescer E te ver que com a vida a história conversa E a matada do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras do de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é amiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho amare E eu não consigo dormir DJ Nescau DJ Nescau Eu gosto de dormir Não consigo dormir Obrigado.